Entra em meu coração Quando um dia eu não mais aguentar E com a cidade não puder mais bailar Quero que enterre no meu coração Na curva mais longa da marginal E por ventura se uma noite eu tombar Sei que a cerveja possa me acompanhar Quero que enterre no meu coração No meio da esquina em frente ao rei Que o coração continue batendo Que as amizades continuem vivendo Que os amores continuem sangrando E que o coro continue cantando São Paulo, São Paulo Palmeceia de todas as cores São Paulo, São Paulo Estrela de alegria e amores São Paulo, São Paulo Palmeceia de todas as cores São Paulo, São Paulo Estrela de alegria e amores Enquanto um dia eu não mais aguentar E com a cidade não puder mais bailar Quero que enterre no meu coração Na curva mais longa da marginal E por ventura se uma noite eu tombar Sei que a cerveja possa me acompanhar Quero que enterre no meu coração No meio da esquina em frente ao rei Que o coração continue batendo Que as amizades continuem vivendo Que os amores continuem sangrando E que o coro continue cantando São Paulo, São Paulo Palmeceia de todas as cores São Paulo, São Paulo Estrela de alegria e amores São Paulo, São Paulo, pode ser a arte de todas as cores São Paulo, São Paulo, esteja só de alegria e amor São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo, da liceia de todas as cores São Paulo, São Paulo, tristeza, ódio, alegria e amor São Paulo, São Paulo, da liceia de todas as cores São Paulo, São Paulo, tristeza, ódio, alegria e amor Legenda Adriana Zanotto